Abre que eu cheguei Olha o balaço, balaço, balaço Andrezinho, o príncipe Depois que ela foi embora Minha vida é sofrer Tô igual a um cão sem dono Pelos boteco a beber Já pedi até pro santo Pra trazer ela de volta Tô igual a um passarinho Que voou aqui sozinho Foi bater na sua porta Ai, solidão Tô igual a um andorinha Sem você não tem verão Ai, solidão Tô igual a um andorinha Sem você não tem verão Chama, chama, chama na cateanga Chama, chama na cateanga Chama, chama na cateanga Tô igual a um cão sem dono Tô igual a um cão sem dono Pelos boteco a beber Já pedi até pro santo Pra trazer ela de volta Tô igual a um passarinho Que voarinho Que voou aqui sozinho Sem você não tem verão Ai, solidão Tô igual a um andorinha Sem você não tem verão Sem você não tem verão